Agora meu filhote aqui mais uma vez, dá o like aí filhão Perdeu de novo, vou pegar o real, não sei o que Eu fiquei com um jogador a menos e eu tava perdendo, de 2x1 Depois que eu fiquei com um jogador a menos, eu fiz 2x2, 3x2 com um jogador a menos E ele com o mesmo time que eu, aí ele vai justificar o que agora? Vai dizer o que agora filhote? Tá bom, tá bom Tá bom? Bora, bora, bora E foi o que rapaz, me respeita 3x2 galera, em cima do meu filhote Tchau